Olá Marilenis! Olá Marilenis, meu nome é Jonis Tombini e esse, esse é o Infosquete. E o Infosquete de hoje é sobre os 10 itens banidos da NBA. Como você sabe, eu estou numa mudança, estou mudando de cidade, estou mudando de tudo e não tenho cenário. Então, esse vídeo do Infosquete vai ser em vários cenários. Então fica aí, 10 itens banidos da NBA. E o número 1 dessa lista é nada mais nada menos que o Air Jordan 1. Em 1984 a Nike lançou o tênis Air Jordan, eu já expliquei isso em outros Infosquete. Tem todos os Jordans aí, mas o tênis foi banido da NBA por causa das suas cores, que na época era proibido usar o vermelho e o preto. E a Nike usou isso com uma forma de propaganda espontânea. E eu vou ler pra vocês o slogan fudido da propaganda da Nike. Bom, eu botei a legenda aí, ou seja, fantástico, né? E assim, com esse banimento desse tênis da NBA, nasceu a lenda que se tornou uma religião aí, os Air Jordans. Outro item proibido pela NBA são os Headbands. Mas não, ele é proibido se você usa ele ao contrário, com a logo da NBA e ao contrário. Isso aconteceu aí com o Rajon Rondo em 2010, quando ele atuava pelo Celtic. E o recadinho da NBA foi bem claro, ou vira, ou enfrente as punições. Terceiro item dessa lista é a máscara do Lebron James. O Lebron James no ano de 2014 usou uma máscara preta com estampa. Parecendo assim fibríde de carbono, esse item é banido, só pode usar transparente. Banido. É proibido usar qualquer tipo de logomarca que não seja nos tênis da NBA. Pois é, na fotinha aí vocês estão vendo o Iman Shumper, usou o logo da Adidas, isso é proibido também. E o item 5 da nossa lista, que são nada mais, nada menos, a proibição dos jogadores da NBA de usarem camisetas throwback, ou seja, camisetas antigas, as nossas peitas que a gente adora. Então isso o cara também foi banido da NBA, não pode ser usado. Jogador que joga não pode usar as camisetas que a gente usa pra homenagear os nossos ídolos, né? E o item 6 dessa lista é aquelas botas Timberland, aquelas botas Caterpillar, tá ligado? Aquelas botonas amarelinhas. Pois é, esses itens aqui não podem ser usados por jogadores da NBA. Mas eu posso. Quando o Lebron trocou o Cavs pelo Heat, a torcida não gostou muito, ia sempre nos estádios vestidos com muitas camisetas, umas mensagens simpáticas pra ele. Enfim, esse item foi proibido pela NBA também, ou seja, você não pode ir no jogo da NBA vestido com camisetas que ofendam os jogadores. Então essa regra anti-Lebron James vestimenta, é banida e não pode ser usada nos jogos da NBA. O oitavo item dessa lista são headphones. Proibido. Nove. Kinesio Tape. Tá ligado aquelas fitas que os caras usam assim pra cuidar das lesões? Isso também é proibido. Em décimo lugar dessa lista, desse infosquete, é um novo player nos tênis de basquete. E vão achar que eu tô louco falando sozinho. Mas... Uma empresa chamada. Athletic Propulsional Labs. Essa empresa criou um tênis que a NBA baniu devido a sua competitividade desleal. Ou seja, segundo a Liga Nacional, esse tênis você pode pular mais alto com ele. Sendo assim, cria uma vantagem pra outros jogadores. E por isso ele foi banido. Esse tênisinho aí, o Concept One, o Marilene aqui, mandou vir dos Estados Unidos pra cá. E vai testar ele aqui no canal do Basquete Cascavel. E aí, cara, tudo bom? Tranquilo, e você? Então é isso aí. Esse aí é o vídeo de hoje. Infosquete. Fechando aí. Já sabe, se inscreve no canal. Assista os outros vídeos. Você já sabe de tudo, né? Tô chegando aqui agora pra bater uma pelada aqui numa quadrinha. Faz tempo que eu não jogo. E vamos aguardar. Unboxing. Review. E vamos ver se esse Concept One realmente funciona do jeito que eles estão falando. A Liga também falou que é o único tênis que eles baniram em toda a história da Liga. Tirando, lógico, o caso do Jordan. Mas ele foi por causa da cor, né? Não foi por causa de uma competitividade extra. Beleza? Esse é o Infosquete. Se liga aí. Obrigado. Se inscreva em assistir os outros vídeos. Se inscreva no canal. E é nóis. Falou.